Fala galera, eu sou Murilo e estou participando da competição de desenho de 9 anos do FUT. Peço a sua colaboração e o seu voto pelo Instagram, pelo Facebook e pelo Youtube. E vai compartilhando com seus amigos aí. Obrigado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí família Escola de Cracks. Queria pedir um voto para vocês, para vocês votarem o meu desenho, que vai ser postado no Youtube, Instagram e Facebook. Vai ser postado pelo site FUT Escola de Cracks. É nóis.